Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, 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 beba Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, né? Independente com sua vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, né? Independente com sua vida livremente Ela não resistia, só cabe de um paredão Tá leuquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela aperta o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resistia, só cabe de um paredão A leuquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela aperta o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba devagar, menina beba Evangelara Bebe-be por Moroval, beba devagar, beba mais, beba devagar, menina beba beleza Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, ela é independente Gostar a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, ela é independente Gostar a vida livremente Ela não resistia, só cabe de um paredão A louquinha mais domina a situação Pensa até o chão, ela aperta o juízo Mas o copa na mão Ela não resistia, só cabe de um paredão A louquinha mais domina a situação Pensa até o chão, ela aperta o juízo Mas o copa na mão Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Prepara mulherada, que eu tô chegando e o papai aqui tá demais Vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas, tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já tá reservado Fiz e abaixecido de champanhe importado A gente vai beber, sem briagar cerveja Todo mundo louco subindo em cima da mesa Eu vi as gatas tomando banho e cerveja Faltando juízo e sobrando safadeza O sol nascendo, nós bebendo e o papai aqui tá demais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que parra louca, já beijei na boca e tô querendo Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais O sol nascendo, nós bebendo e o papai aqui tá demais Papai aqui tá demais Que farra louca, já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais E vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas, tô passando uma só casa O meu bangalô na praia já tá reservado Fiz abastecido de champanhe importado A gente vai beber sem embriagar, certeza Todo mundo louco subindo em cima da mesa Eu e as gatas tomando banho e cerveja Altão do juiz e sobrando safadeza O sol nascendo, nós babendo e era estendido Mas papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que farra louca, já beijei na boca e tô querendo Mas papai aqui tá demais, papai aqui tá demais O sol nascendo, nós babendo e elas pedindo Mas papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que farra louca, já beijei na boca e tô querendo Mas papai aqui tá demais Mas papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Bora do sertão Vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é nada eterno Quando ele chega Jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo Que não adianta ajudar Pra ser doutor engenheiro Porque a boda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não Basta até passar no braço pra ver Um balão no chão Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a boda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não Basta até passar no braço pra derrubar Um balão no chão Eu também estudei, me formei Mas não teve jeito A minha vida era ser vaqueiro mesmo Bota de bico fim do chapéu de corrigibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e raios puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é nada eterno Quando ele chega Jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo E não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a boda agora é ser vaqueiro Não precisa diploma de faculdade não Basta até passar no braço pra derrubar Um balão no chão Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a boda agora é ser vaqueiro Não precisa diploma de faculdade não Basta até passar no braço pra derrubar Um balão no chão Só quem tá solteira é Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Todo mundo amando, noivando, quase casando Sai fora as ideias Esse povo tá pirando Todo mundo amando, noivando, quase casando Sai fora as ideias Esse povo tá pirando Se amarra é pros fracos Se apaixonar é pros fracos Sete bilhões de pessoas no mundo E você é só bom Mas se envolver é pros fracos Eu já tô revoltado Eu te amo Que porra nenhuma Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Todo mundo amando, noivando, quase casando Sai fora as ideias Esse povo tá pirando Todo mundo amando, noivando, quase casando Sai fora as ideias Esse povo tá pirando Se amarra é pros fracos Se apaixonar é pros fracos Sete bilhões de pessoas no mundo E você é só bom Mas se envolver é pros fracos Eu já tô revoltado Eu te amo Que porra nenhuma Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Tô solteiro mesmo E ninguém se mete Namorado, um do dois, ele vou Pra quem pega um a seu pós-T7 Oh, oh, oh E ninguém se mete Saudade Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade Já te disseram que eu não tô bem Pelo que veio, cê tá ruim também Olha nós, justa, que perdendo o tempo Eu medo, eu medo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala nessa vontade Eita saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala nessa vontade Eita saudade, covarde Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala nessa vontade Eita saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo e cala nessa vontade Eita saudade, covarde Eita saudade, covarde Semana Walter Falando de amor Eu já acordo querendo te ver Ainda me sinto preso a você Ultimamente a gente mente Pro coração mas não dá pra esconder Nós dois calados por causa de orgulho É consciência fazendo barulho É isso mesmo, é O que a gente quer Ficar distante por brigas à toa Se um mimou por qualquer pessoa Vamos pensar mais na gente Esquece e olha pra frente Sabe o que eu tô olhando agora? Aquela foto que conta uma história Admite que você também tá sentindo saudade E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele bater Ainda temos pra salvar E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele bater Ainda temos pra voltar Ficar distante por brigas à toa Se um mimou por qualquer pessoa Vamos pensar mais na gente Esquece e olha pra frente Sabe o que eu tô olhando agora? Aquela foto que lembra uma história Admite que você também tá sentindo saudade E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar E se o amor passar Ainda temos pra salvar Oh, 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 oh E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele bate, ainda temos a volta Enquanto ele bate, ainda temos a volta Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na luz com outro touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamou na canhota e o touro cai e a galera grita em voz alta Eita cavalo, show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai É show papai Semana volta Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho não é de brincadeira, não perde uma carreira com ele touro cai É manso na boteira, é manso na boteira e tem os ferro e gelo Pode chamar nos dedos que a panca der pra trás É pá, é brancha, é pá, é bruxa É show, é show papai Oh, 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 quem chamou do papel? A petalera do vaquê Olha que desce o barulho Para dormir São sete da manhã e toda vez eu chego o tempo Fecha de vaquejada vai ser hoje o desbateiro Se tem caixa, suíço, com cerveja eu tô bebendo Quando eu chegar em casa e o couro cai com medo Ligo pra dizer, tô num amigo conversando Mentira descarada, tô vivo, tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela De dez em dez minutos eu faço a ligação pra ela Sou cem por cento descarado Sou sete da manhã e eu disse, tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque sou Ai, cem por cento descarado Sou sete da manhã e eu disse, tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque sou Sou cem por cento descarado São sete da manhã e toda vez eu chego e bebo Fecha de vaquejada vai ser o juiz batendo Se tem cachaça, suíço e rum, cerveja eu tô bebendo Quando eu chegar em casa e o couro cai comendo Ligo pra dizer, tô num amigo conversando Mentira descarada, tô vivo, tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela De dez em dez minutos eu faço a ligação pra ela Sou cem por cento descarado Sou sete da manhã e eu disse, tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque sou Sou cem por cento descarado Sou sete da manhã e eu disse, tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque sou Sou cem por cento descarado E aí, vaquejado, o melhor esporte do mundo É nossa cultura E aí, vaqueirada Eu sinto o cheiro de vaquejada de longe Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala A mulher pra todo lado E bota o chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita o dar de bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pincha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pincha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vem que vem de acera, que é a preseração do racho Sai da felicidade Vem Diogo Tenor, ao lado de Tchamatenor Diogo Tenor, trabalha o gado para Tchamatenor Tchamatenor, passa a volta da carga Falando! E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estala A mulher pra todo lado, de bote chapéu Em Loura tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pincha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pincha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Música 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 Nos teclaros Alambiju E pra apaixonar os corações Isso é Mano Valter Hoje eu acordei com uma mensagem O seu ciúme disfarçado de bom dia Perguntando se tá tudo bem Mas com um pensamento cheio de ironia Acalme o coração pra que insegurança Agindo assim parece uma criança Não tenha medo do que nunca vai acontecer Eu fui capaz de muita coisa Menos de perder você Nunca vou perder você Se existe o nome pro que tá rolando entre nós hoje É amor É amor Ninguém teme que com a gente é diferente Se existe o nome pro que tá rolando entre nós hoje É amor É amor É amor Pra que briga Você é minha saudade preferida Hoje eu acordei com uma mensagem O seu ciúme disfarçado de bom dia Perguntando se tá tudo bem Perguntando se tá tudo bem Mas com um pensamento cheio de ironia Acalme o coração pra que insegurança Agindo assim parece uma criança Não tenha medo do que nunca vai acontecer Eu fui capaz de muita coisa Menos de perder você Nunca vou perder você Se existe o nome pro que tá rolando entre nós hoje É amor É amor É amor Ninguém teme que com a gente é diferente Se existe o nome pro que tá rolando entre nós hoje É amor 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 E tá tudo certo Se você tem de mim E me entregar tudo que vem depois do fim Se você me amou Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Essa coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo De novo De novo De novo Vai me amar de novo De novo De novo De novo Vai me amar de novo De novo De novo De novo Vai me amar de novo De novo Se você me amou uma vez, vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco, eu e você de novo Se você me amou uma vez, vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco, eu e você de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Se amou o vaqueiro uma vez Vai amar de novo, de novo, de novo, de novo Vixe seu melhor abraço E o seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebra teu colo no meu Vixe seu melhor abraço E o seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou ter perdido um amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida é com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebra teu colo no meu Vixe seu melhor abraço E seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou ter perdido um amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida é com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo o meu Vixe seu melhor abraço E seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela A noite nos espera Eu sem você não dá não, mulher Casero bom Eu quero ouvir E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Coqueiro sem cavalo Não derruba amor do chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Procurei novo amor Já que não é nada certo Eu acho que levei o zero Logo toquei e falou É zero bom Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro sem cavalo não derruba amor do chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que não é nada certo Eu acho que levei o zero O logo toquei e falou É zero bom E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba amor do chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba amor do chão Eu sem você não dá não Puxa, meu Zé É quem tá aqui é do Marcones É do padrão, papai É do padrão, é do padrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do padrão, é do padrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Pra cima, minha mãe! Camisa calvém clara, é da coxa e é meu tênis Lupa da raiva curtindo na praça e caia Chegou na balada, meu bem acredito A mulherada e doida no meu cartão sem remite Desce o Royal Salute e o Buleiro em Oxandó Deixa-me de gojeta e pra conta do garçom Fiquei a baixa luz e deixo meu cordão brilhar E as novinhas adoram ver a gente Oxetá Ela só quer estar de serra, não quer ter marido Ela só tão de olho é no poder aquisiteiro Ela só quer estar de serra, não quer dar bombeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira Do padrão, do padrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira Do padrão, do padrão É o poder do dinheiro conquistando o coração O padrão, do padrão, do padrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira Do padrão, do padrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa Calvin Klein Na costa e é meu tênis O padrão, o padrão, o chino na pão de Cayenne Chegou na balada, meu bem, acredite A mulherada em doida no meu cartão sem remite Desce o Royal Salute e o Buleiro em Oxandó Deixa mil de gojeta e pra conta do garçom Chegou na baixa luz e deixou meu cordão brilhar E as novinha agora vem a gente roxetar Ela só quer estar do céu, não quer ter marido Ela só tão de olho é no poder aquisiteiro Ela só quer estar do céu, não quer dar bombeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira Do padrão, do padrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira Do padrão, do padrão É o poder do dinheiro conquistando o coração A salva é do padrão, do padrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira Do padrão, do padrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Do padrão, do padrão Quer saber, quer saber? É claro que eu tô! Quer saber se eu tô bebendo? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô na farra? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô com outra? Claro que eu tô! Não tô te atendendo porque eu tô fazendo amor Mas foi você que terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu? Quer saber se eu tô bebendo? Claro que eu tô! E quer saber se eu tô na farra? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô com outra? Claro que eu tô! Não tô te atendendo porque eu tô fazendo amor Quer saber se eu tô bebendo? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô na farra? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô com outra? Claro que eu tô! E pra peço e de voltar é muito outro Tô pegando mesmo Tô daquele jeito Distribuindo beijo Sofro só que não Tô pegando mesmo Tô daquele jeito Distribuindo beijo Sem moderação Em nome de fundos e filmações Bora, Pedro, volta! Alô, dê, 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 dê! Mas foi você que terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo? Claro que eu tô! E quer saber se eu tô na farra? Claro que eu tô! Não tô te atendendo porque tô fazendo amor E quer saber se eu tô bebendo? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô na farra? Claro que eu tô! Quer saber se eu tô com outra? Claro que eu tô! Que pra peço e de voltar é muito outro Tô pegando mesmo Tô daquele jeito Distribuindo beijo Sofro só que não Tô pegando o beijo Tô pegando o beijo Tô daquele jeito Distribuindo beijo Sem moderação Quem ama de verdade quando bebe lixo Liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos Mas numa noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não merece tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sentir saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não merece tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entra um golo e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entra um golo e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Que entra um golo e outro já não se controla Que entra um golo e outro já não se controla Academia Quartilha E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar na vaquejada Que entra um golo e outro já não se controla Mas no assunto essa vida eu não deixo não Você é o meu amor Você é o meu amor mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de perder Mas sem minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho, correndo boi no sertão Pra depois que eu vira moço, mulher, vim botar pressão Não toque mais no assunto essa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Tem que minha família brigue, meus amigos se intriguem A mulher me expulsiva em casa Bora meu Gui! Dia de semana eu fico em casa Esquematizando como vai ser a farra Entro no WhatsApp e convido as amigas Preparo o paredão pra fechar, cegara, tira Boto no som do carro, mano, volta é pra tocar Hoje na minha festa só vai ter hoje pá Quero uma mesa grande e muita molha do meu lado Hoje alguém me segure e eu tô desmatelado Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue, meus amigos se intriguem A mulher me expulsiva em casa Não vou parar de beber Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue, meus amigos se intriguem A mulher me expulsiva em casa O cabeleireiro das estrelas Olha aí a voz! Dia de semana eu fico em casa Esquematizando como vai ser a farra Entro no WhatsApp e convido as amigas Preparo o paredão pra fechar, cegara, tira Boto no som do carro, mano, volta é pra tocar Hoje na minha festa só vai ter hoje pá Quero uma mesa grande e muita molha do meu lado Hoje alguém me segure e eu tô desmatelado Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue, meus amigos se intriguem A mulher me expulsiva em casa Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue, meus amigos se intriguem A mulher me expulsiva em casa Nem que minha família brigue, meus amigos se intriguem A mulher me expulsiva em casa Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é farro inteiro Quando o Valter chegou, com o caminhão do vaqueiro A festa começou, com o banho de ouro e pá As vidas estão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmantelo Aqui o motel com a langa, a cama feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião vozou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, meu farro o dia inteiro Quando o Valter chegou, o caminhão do raqueiro A fecha começou, com banho de ouro e pá As minhas estão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmantelo Aqui o Matel Calanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já desqui na água Cavalo bom pra mulherada passear Eita que hoje é farra no caminhão do raqueiro Concorrer a banhada E depois o encontro é no caminhão, mulherada Chega o fim de semana, aumento do desmantelo A galera tá descendo pro caminhão do raqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama até, solado, frigambau, whisky e gelo Fiz uma boate no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que corro o gado na competição Pouco gira a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija, beija As minhas chão tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta cantando a balada do raqueiro Pega, pega, é muito beija, beija As minhas chão tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta cantando a balada do raqueiro Chega o fim de semana Aumento desmantelo A galera tá descendo pro caminhão do raqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solado, frigo, pau, risco e gelo No caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solado, frigo, pau, risco e gelo Fiz uma boate no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que corro o gado na competição Pouco gira a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija, beija As minhas chão tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta cantando a balada do raqueiro Beija, pega, é muito beija, beija As minhas chão tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, tem banho Volta cantando a balada do raqueiro É só desmantelo, tem banho de cerveja Pegada de vaqueiro, vestido fazendeiro Fechada e vaquejada, elas sabem que eu sou o primeiro Cadê o botão no chão, mulher boa no colchão Daquelas que tiram onda em cima de um paredão Hoje tem vaquejada, eu já tô correndo pra lá E a festa só começa quando o vaqueiro chega Começou e o relógio para o do senhor é de acabar O chicote vai estralar Caçou na minha mesa, ela só bebe hoje pá O chicote vai estralar Começou e o relógio para o do senhor é de acabar O chicote vai estralar Caçou na minha mesa, ela só bebe hoje pá O chicote vai estralar Pegada de vaqueiro, estilo fazendeiro Flecha de vaquejada, ela sabe que eu sou o primeiro Cadê o boto no chão, mulher boa no colchão Daquelas que viram, dá em cima de um paredão Hoje tem vaquejada, eu já tô correndo pra lá E a festa só começa quando o vaqueiro chega Começou e o relógio parou, do senhor é de acabar O chicote vai estralar, garçom na minha mesa Ela só bebe hoje pá, o chicote vai estralar Começou e o relógio parou, do senhor é de acabar O chicote vai estralar, garçom na minha mesa Ela só bebe hoje pá, o chicote vai estralar É coração, puxa meu zé Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é doce, mas quando pensa nele Cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa nele Cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira E essa oração Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor Meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três idades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três idades inteiras Cabe uma penteadeira E essa oração Vai meu rio Para moleque Jogou suminga Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de vós Um coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei, 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 eu amei Um coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alva E o corpo vai sem medo, descansa o teu segredo A boca sai, não para, é o coração que fala Um laço é certeiro, metados por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Música Quando é que eu tô, meu Deus do céu Eu tô indo na fazenda, papai A alocação me abastece aqui de cana, eu não vou Acordei confuso com o cantar do galo O sol na minha cara e o cheiro do galo Ele é pra todo lado, na beira da piscina O paredão ligado e ainda tem gente no clima Da noite não sei o que aconteceu Só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda Já que é tudo meu, não vou reclamar A minha vida é cem por cento, parra e zero de problema Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copo aí, chacoalho o gelo, meu povo Que a soma e abastece aqui de cana, eu não vou Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copo aí, chacoalho o gelo, meu povo Que a soma e abastece aqui de cana, eu não vou Acordei confuso Com o cantar do galo O sol na minha cara E o cheiro do galo É pra todo lado Na beira da piscina O paredão ligado E ainda tem gente no clima Da noite não sei O que aconteceu Só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda Já que é tudo meu Não vou reclamar A minha vida é cem por cento farra e zero de problema Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copaí, chacoalho o gelo, meu povo Gastou minha baixença, que de cana eu não vou Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copaí, chacoalho o gelo, meu povo Gastou minha baixença, que de cana eu não vou Música É na balada, é na balada, é na balada do vaqueiro E da vaqueja dá pra um bar, o bar para o motel E na banhada eu sou carrasco, na cabeça eu sou cruel O uísque, heavy bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Vai, vai, isso é Mano Valdeiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha lasão Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana e vou partir pra vaquejada É da vaquejada pra um bar, o bar para o motel E na banhada eu sou carrasco, na cabeça eu sou cruel O uísque, heavy bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha lasão Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana e vou partir pra vaquejada É da vaquejada pra um bar, o bar para o motel E na banhada eu sou carrasco, na cabeça eu sou cruel O uísque, heavy bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pra um bar, o bar para o motel E na banhada eu sou carrasco, na cabeça eu sou cruel O uísque, heavy bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Tenho muito gado no pastinho Com o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendei Olha que eu tenho uma raio, uma maroc e uma pajeiro Quem foi que chegou? O playboy fazendei Gêmeos Rodas! Academia Corte e Vila Tronção Musical Olha que eu moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela farra Convido a mulherada Só do tipo paniquete Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado As minhas descem até embaixo Mandrei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no pastinho Com o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendei Olha que eu tenho uma raio, uma maroc e uma pajeiro Quem foi que chegou? O playboy fazendei Tenho muito gado no pastinho Com o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendei Olha que eu tenho uma raio, uma maroc e uma pajeiro Quem foi que chegou? O playboy fazendei Olha que eu moro na cidade, é mais um fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convido a mulherada só do tipo vaniquete Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado, as mina descem até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no poste, um boiço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O bem-bói fazendeiro Olha que eu tenho uma Railux, uma Maroc e uma Pagero Quem foi que chegou? O bem-bói fazendeiro Tenho muito gado no poste, um boiço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O bem-bói fazendeiro Olha que eu tenho uma Railux, uma Maroc e uma Pagero Quem foi que chegou? O bem-bói fazendeiro 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 Aqui é o marco e uma Pagero Obrigado.